Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4 Sim, moçada, sim! Se você é novo no canal, se você veio por indicação Nós chamávamos BDM 4x4, Bastidores da Mecânica 4x4 Mas por motivo de forças inconvenientes, precisamos mudar o nome para BDA 4x4 Mas a pegada 4x4 continua a mesma, moçada do BDA! É isso aí! E você já conhece a nossa comunicação visual, não é mesmo? Quando eu estou com o boné vermelho da Mitsubishi Para a alegria do Jão da L200 Do Juliano Rosa E de todos os Mitsubicheiros do canal Vamos falar de uma viatura oficial da Mitsubishi, moçada Pajero Dakar Inclusive um inscrito perguntou sobre as semelhanças ou diferenças que existem entre a Pajero Dakar e uma Triton A Pajero Dakar, basicamente, moçada, é um SUV Ou um Sport Utility Vehicle Uma SUV derivada da Triton Derivada diretamente da Triton, eu diria A frente é praticamente a mesma Faróis, grades, enfim, tudo Suspensão dianteira também é a mesma O que muda é a traseira Então a gente vai ver ali, aproveitando o serviço daquela cara ali Que vocês estão vendo E vamos ver essas nuances que existem entre uma e outra Entre um e outro categoria de veículo, beleza? Aqui, moçada, nós estamos em uma oficina especializada na manutenção de caminhonetes 4x4 Estabelecidas no Nortão do Mato Grosso Mais precisamente em Sinop Há 18 anos, sim, estamos aqui desde 2002 Desde, eu cheguei em Sinop, dia 30 de janeiro de 2002 E abri a Águia Automecânica dia 4 de abril, janeiro, fevereiro, março 4 de março de 2002 Beleza, moçada? Primeira vez que eu abri as portas da oficina Olha a fachada, a primeira fachada aí, moçada Essas portinhas verdes aí Foi a primeira vez que eu abri elas em 4 de março de 2002 Na época até, éramos uma oficina voltada para a manutenção de Toyota Especializada em Toyota Mas aí, graças a Deus a demanda foi aumentando E tivemos que aumentar a nossa oferta de produtos E hoje, trabalhamos 80% de caminhonete Mais 20% com carro baixo BDA gasolina, que vocês já viram acontecendo aí Tem BDA gasolina, enfim Então aproveita, depois dessa breve introdução É a hora de dar um like Sim, e se inscreve no nosso canal aí 10 mil inscritos, moçada Será que ele chega a 100 mil até o final do ano? Depende de você Então agora e agora Se inscreva no nosso canal aí Se inscreva no canal, dá like no vídeo que aumenta a relevância E se você ativar, quando você se inscrever no canal Ativa o sininho Coloca todas as notificações Que vai acontecer uma mágica Quando você aperta todas Todas as vezes que eu lançar um vídeo novo Você recebe ele no seu celular No seu tablet ou no seu computador Beleza, moçada? Então vamos lá agora Sem mais delongas Vamos agora aqui Nesta Pajero Dakar O serviço dela hoje, moçada É troca da caixa de direção, moçada Já foi removida A caixa de direção fica nesse alojamento aqui Vocês estão vendo Que aqui tem um túnel Entre aspas Que atravessa toda a camionete Vai lá do outro lado Então bem nesse local aqui Bem nesse alojamento aqui Reto Fica caixa de direção Esse veículo Aparentemente fez um serviço Em algum lugar Mas o lugar que ele foi Que ele fez É o Zé Baixinho, moçada Levou no Zé Baixinho Fazer suspensão Olha isso aqui Vê se o Zé Baixinho Não tem condições, moçada Olha o que ele fez O terminal está com cara de novo Está vendo? O terminal aparece novo Você vê que é uma peça que não está Tem uma cara de novo Mas olha a coifa O que o Zé Baixinho fez na coifa Eu não estava lá na hora, né moçada? Então eu não posso afirmar nada Mas teoricamente aconteceu O Zé Baixinho foi instalar o terminal novo Furou a coifa E fabricou uma coifa aqui Com câmara de ar E enforca gato E presilha enforca gato Foi isso que aconteceu Olha aí E aí esse terminal aqui Está condenado Porque a coifa do Zé Baixinho Já furou E aí? Ela já furou Pois é Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu tenho um terminal Desse ali na sucata Ou um terminal Que tem uma coifa parecida Eu tirar e colocar uma coifa nova É isso que eu vou fazer Mesmo que não fui eu que Estraguei a coifa Eu vou arrumar isso para o cliente aí Bom, desde que eu tenha a peça, né? Aqui moçada A correia Mitsuboshi Está vendo? Olha aí Mitsuboshi Mitsuboshi é a marca de correias Originais da Mitsubishi, tá? Inclusive, não só da Mitsubishi Hilux também vinha Uma época com correia Mitsuboshi Descentrada Hoje a marca da correia Descentrada da Toyota Original é Unita Mas eu quero dizer para você Essa linha Essas correntes Essas correias De acessórios Aqui da linha Mitsubishi Triton, no caso Ou Aspagia Dakar Que o motor é o mesmo O 4M41 Usem originais Não adianta colocar de marca boa Mesmo colocar de marca boa Gates ou Dayton Eu não sei o que acontece Que vibra Então Coloquem Original Para não se incomodar Então moçada A suspensão Suspensão é a mesma da Triton A dianteira Suspensão dianteira É a mesma da Triton A configuração aqui Também é muito parecida Está vendo? Muito parecido Suspensão Bandeja Superior Pivô Amortecedor Dianteiro Não é o Não é aquela suspensão SDS É a normal Mesmo a suspensão da Triton Pastilha também É a mesma Pastilha Disco Par de freio Par de freio O mesmo sistema Então aqui na traseira O motor Como vocês sabem Também é o mesmo Vamos erguer mais ela Para a gente olhar embaixo Claro Um esporte Um SUV Como esse aqui Ele vai ter suas diferenças Principalmente na suspensão traseira Por que? Porque um SUV Geralmente Né? Geralmente Um SUV É usado para Não é para trabalho Né? Então a fábrica opta pelo conforto Certo? Precisa de conforto Num SUV Então a suspensão traseira De todos os SUVs Que eu conheço Deixa eu lembrar Se tem algum diferente aqui Não Todos É mola espiral Na traseira Tá vendo? A mola espiral Aqui ó Na traseira Mola espiral Mola espiral Desde a CW4 Antiga Japonesinha Aquela modelo Garboso Já era Mola espiral Já E aí quando você coloca A suspensão de mola espiral Sempre tem que ter Essa barra Transversal aqui Essa barra Tá vendo? Essa barra aqui Presta atenção nela Ela ó Ela tá presa nos chassis E no diferencial Tá vendo? Se essa barra Não estiver aí Moçada Esse eixo Fica fazendo assim ó Fica dançando Vai lá e pra cá Essa barra Precisa Essa barra aí Inclusive até no Chevette Tem essa barra Pra vocês terem uma ideia Carro com suspensão traseira Mola espiral Tem que ter essa barra aí Tem que ter Obrigatoriamente Se não tiver Essa barra aqui Tem alguma outra Uma outra barra Travando a suspensão Aí no lugar Certo? Ah Neto Eu conheço um carro Que tem Não tem essa barra Mas pode ver Que tem um subchassi Atrás então Se ele não tiver Essa barra Geralmente é um subchassi Atrás Que vocês podem ver Que a suspensão traseira Que a suspensão traseira Desse carro todinha Está fixada no monobloco No chassi Aliás No chassi Da camionete Está no chassi Ou seja Olha o chassi aqui ó No chassi mesmo Está vendo? No chassi Quando não tem Essa barra transversal Geralmente Existe um subchassi Um tipo de agregado Que prende a suspensão No Na carroceria Da camionete Então a gente vê aqui Na traseira Totalmente diferente Totalmente Comparado com a Triton A Triton é fecho de mola Na traseira O famoso fecho de mola E A diferença também A primeira Uma das principais diferenças Fora essas aí Freio a disco Na traseira Isso aumenta Em muito A eficiência A capacidade de frenagem Do veículo No caso aqui A camionete em questão Aumenta em muito Aí a gente olhando Assim Será que dá pra colocar Na triton Freio a disco De pageiro Ó Tem o suporte Da pinça Está vendo? Aqui ele aqui O suporte da pinça Preso aqui na carcaça Será que daria Pra gente colocar Moçada? Tem que fazer um teste Uma hora pegar Uma triton Desmontar ela Pegar uma camionete Dessa aqui Um kit desse Assim De uma camionete De sucata Alguma coisa De desmanche Desmontar E colocar aqui Ó Ó o disco traseiro Aí Tá vendo? O disco traseiro Moçada O freio a disco Ele é muito mais Eficiente Que o atambor Muito mais Por que Por que Netão Que o disco traseiro É mais eficiente Que o atambor Basicamente Moçada Porque o O freio a tambor As sapatas Ficam dentro Da campana E fazem força Assim Expandindo Nessa maneira Assim Elas 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 Se Se Ficam Justa Se contrapõe A campana E faz o poder De frenagem Só que isso aqui Além de gerar Muito calor O calor Fica preso ali Entre aspas Como uma estufa A campana ali Não é Um ambiente Hermeticamente Fechado Mas é bem mais fechado E aí gera muito calor E os carros Antigamente Tinha freio O tambor Na dianteira Ou seja Com duas Três pisadas Você ficava Sem freio O freio a disco Por sua vez Ele não trabalha Comprimindo Ele trabalha Mordendo O disco passa Aqui no meio Da pinça E ele morde Esse 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 sistema De morder O disco Freio muito melhor Do que você Parar forçando E sem falar Que o disco ali Está recebendo Todo o ar Atmosférico Ou seja Resfria muito Mais rápido E no caso E no caso De hoje A maioria Das caminhonetes Veículos Todos Vem com o disco Ventilado O que é o disco Ventilado Neto É isso aqui Isso aqui Disco ventilado Tem as duas Paredes As duas Faces de frenagem No meio Das duas Existe Galerias De ar O ar Passa por aqui E resfria Muito mais rápido E isso Proporciona Maior Eficiência O disco Traseiro Moçada É sólido Não é Não é Resfriado Vou me sentir Uma rodavazeira Fazendo favor Para mim Aqui Moçada Aí ele Moçada Não podemos fazer Um vídeo Sem ele Muso Mestre Black Beleza Abraço Então vou mostrar Então vou mostrar Para vocês Agora a diferença Entre o disco Ventilado E o disco Sólido Moçada Deixa o Messias Mestre Black Tirar um pneu Ali O câmbio automático Dela Moçada É o Tartriton Também Aqui o câmbio automático Você pode perceber Que ele tem um cárter Removível De facilidade de remoção Ou seja Dá para você fazer a troca Protocolo Águia nele Olha o bujão De dreno Você drena O óleo Aqui O primeiro passo Você drena O óleo Aqui Quando ficar só o fio de azeite Você tampa de novo Remove o cárter Troca o filtro Que está aqui embaixo Põe tudo de novo E aí faz A diálise Inicia a diálise Pelas mangueiras De retorno Elas aqui Elas aqui É isso mesmo Aqui as duas Aqui Aqui e lá Olha aí moçada Quando eu estino Para vocês Você está vendo Que é diferente O sistema Olha aqui Da Toyota Aliás Comparado Com a tua Adulante Diferente Aí você tem que saber Identificar qual que é o retorno Por isso que eu tenho Que ensinar A vocês A pescar E não dar o peixe As pessoas Ficam me perguntando As pessoas Ficam me perguntando Qual é A mangueira Que solta Eu tenho que ensinar Vocês a identificar A mangueira Correta Para que qualquer Veículo Na Toyota Ah qual mangueira Que solta Se eu ensinar Qual é a mangueira Quando você se depara Com outro carro Como é que você vai saber Qual a mangueira Soltar E eu já ensinei Isso aí nos vídeos Do BDM Já ensinei Como é que significa Qual é a mangueira Toda vez Acho que toda vez Que eu faço Um protocolo De troca de óleo De câmbio Eu falo Dessa mangueira Aí Como é que troca Muito obrigado Mestre Black Vocês viram Moçada A penumbra Branca Que apareceu Agora aí Moçada Do BDM Olha aí Eu estava enganado Moçada Esse disco Também é ventilado Moçada do BDM Não Moçada do BDA Esse disco Também é ventilado Parabéns Mitsubishi Meus parabéns Então Não será Dessa vez Que a gente Vai mostrar Para vocês A diferença Do disco Sólido Ventilado Nesse caso Aqui A diferença Básica Moçada É que Em vez de ter Essas galerias De ar Aqui Essas passagens De ar Tudo fechado Aqui Não tem nada Beleza Uma hora A gente vai fazendo Um carro Aí E eu mostro Para vocês Aí Agora o Dimas E a galera Da Mitsubishi Vão ficar Impossíveis A Triton A Pagena Dakar Tem disco Ventilado Na frente E atrás São pequenos detalhes Moçada Que a gente No dia a dia Vai passando Deixa passar batido Sabe Você não vai percebendo Assim na correria Do dia a dia Agora Que eu fui falar Que eu Me ative A esse detalhe Mas basicamente Moçada É isso aí E as diferenças Entre uma Triton E uma Pagena Dakar São veículos São caminhonetes Primas Uma da outra Combinado? Vamos agora Montar a car direção nova E aí A gente É Quando a carinha Tireção nova Continua falando Mais sobre Essa caminhonete Aí Beleza Pageno Dakar Fazendo Fazendo a troca Da caixa De direção O proprietário Do veículo Da caminhonete Optou Por colocar Uma seminova Moçada E aí Ele trouxe A caixa De direção Semi nova No lugar Netão E a garantia Garantia De quem Vendeu Pra ele Inclusive Da mão de obra Se eu deixei Claro Se o cliente Traz a peça Ainda mais O semi Nova Ele tem que Cessar lá Com a pessoa Que Que vendeu Pra ele Sob a garantia De por acaso Essa caixa de direção Não funcionar Ou vazar Ou algo do tipo Mas a caixa de direção Pela aparência Tá bem Conservadona Tá boa Eu prefiro Que esteja boa Que dê tudo certo Logo na primeira Pra não causar Nenhum transtorno Então Já tá montando Terminando aqui Moçada Então como eu falei Começamos o vídeo É uma Triton A dianteira Motor Tudo é Mesmo Mesmo da Triton Só a traseira Que muda Beleza Pajero Dakar Aí pros muitos Subcheiros Do canal Pajero Dakar Fazendo troca Da caixa De direção Moçada Do BDA 4x4 Estamos aqui Moçada Finalizando O serviço De troca Da caixa De direção Da Pajero Dakar Olha lá Na parede Mitsubishi Motors Lá no alto Só pra galera Dos Mitsubicheiros Ficarem Impossíveis De alegria Moçada É isso aí Muito bem Foi feita A troca Da caixa Como vocês Acompanharam Aí E aí como é Uma caixa De direção Hidráulica Moçada Tem que ser feita A substituição Ou melhor A troca Total Do óleo Da direção E a troca Da óleo Da direção Moçada É bem parecido Com o do câmbio Você tira Nos retornos Aqui E Liga pra baixo Da partida Na lenta E vai jogando Fora Fazendo um enxague Fazendo a diálise No sistema De direção Quando sair limpo Aqui Tá trocado 100% O princípio De operação O princípio operacional De troca Bem parecido Com o do câmbio automático Agora Esse veículo Essa caminhonete Vai para o alinhamento Que independente De qualquer coisa Moçada Mesmo que o pneu Não esteja muito legal Tem que ser feito Alinhamento Porque alinhamento E balanceamento A qualidade Desses dois serviços Estão Intimamente ligadas Com a qualidade Dos pneus Então Às vezes Por isso que as pessoas Me comentam assim Ah Neto Por que o alinhamento E balanceamento Quando o pneu é novo Fica tão bom E depois de alguns Quilometragens Não fica Tão bom Por causa das pancadas Que leva No dia a dia Vai levando Às vezes o pneu Não fica tão redondo Assim Entendeu moçada Mas é isso aí Então Pajero Dakar Espero que vocês tenham gostado Daí Explicando os comparativos Entre a Triton E a Pajero Dakar E antes de encerrarmos Esse BDA 4x4 Agora 10 mil inscritos A mensagem das gêmeas Gente O caminhonete Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Então não esquece De dar o seu like Se inscrever No canal E deixar o sininho Beijo Até nosso Tchau Não, meu coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau